O plenário da Câmara de Vereadores de São Paulo discute agora o projeto que prevê a adesão à privatização da Sabesp. É esperado que a votação aconteça ainda hoje e segundo o presidente da casa, o vereador Milton Leite, a Prefeitura apresentou um texto substitutivo ao projeto de lei e a nova versão traz avanços em relação à matéria original. Projeto muito importante, essa votação hoje muito importante para o governador Tarcísio de Freitas. A repórter Suzana Buzanello está acompanhando e traz as informações. Boa tarde, Suzana. Vota hoje? Oi, Raquel. Muito boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Bom, eu estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo acompanhando todo esse processo, essa votação, né, onde a sessão ordinária começou às 15 horas da tarde, que era o horário previsto. Como você citou, o governador Tarcísio de Freitas, corrigindo, se colocou bem positivo com relação a essa votação. No entanto, agora são 5 horas e 20 minutos e até o momento a votação ainda não iniciou. Por quê? Ela estava prevista, então, para ser realizada hoje. No entanto, mais cedo, por volta de meio-dia, o PSOL, juntamente com o PT, as lideranças, então, da bancada petista e do PSOL, enviaram uma ação popular à juíza Celina Kiome, que está responsável por essa ação, então, para definir se, de fato, essa votação vai ocorrer ou não. Anteriormente, logo no início da sessão ordinária, foi realizada uma votação com os presentes que estavam aqui na Câmara Municipal. Eram 51 pessoas que estavam aqui na Câmara, então, e desses votantes, tivemos aí um resultado de 35 que não estavam sendo favoráveis à suspensão dessa votação e 16 pessoas favoráveis à suspensão da votação. Então, aqui na plenária, foi definido que, sim, essa votação vai ocorrer. No entanto, o PSOL e o PT ainda aguardam um posicionamento da juíza responsável, então, que é a Celina, que está à frente disso, que ainda pode decidir, ainda nesta tarde, se vai ou não barrar essa votação. Essa questão aqui eu levantei com algumas pessoas, mais precisamente, com o responsável, que é o líder da Câmara, que estava aqui, ele conversou conosco, inclusive, que é o Fábio Riva. Eu conversei com ele mais cedo e ele se posicionou contra isso, então, que ele é favorável, explicou justamente sobre o projeto da Sabesp, da privatização, e que, com isso, eles pretendem ampliar os investimentos para saneamento básico, que vai fortalecer todo o estado de São Paulo, a capital paulista. No entanto, eu conversei também com a vereadora do PSOL, que faz parte da bancada feminina do PSOL, que ela é a Silvia Ferraro. Ela também estava à frente, uma das vozes mais importantes nesta tarde aqui, na sessão da Câmara, onde ela se posiciona contrária. Inclusive, ela está responsável, na espera dessa resposta da juíza. Então, ela explicou para nós todo esse posicionamento e que isso é de extrema importância para toda a comunidade. Inclusive, Raquel, não sei se dá para ouvir aí do estúdio, no entanto, tem muito barulho aqui na Câmara, porque está havendo a movimentação lá na sessão ordinária. No entanto, aqui na rua, em frente à Câmara Municipal de São Paulo, também está ocorrendo essa movimentação com relação à privatização do PT e do PSOL também do movimento que está aqui à frente. Então, justamente para se posicionar quanto a isso. Então, temos esses dois lados aí favoráveis e contra a privatização da Sabesp. Eu sigo aqui acompanhando para trazer mais informações ao vivo na programação da CNN. Volto com você, Raquel. Qualquer informação nova, qualquer desenvolvimento aí dessa votação, é só chamar a Suzana. E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, comentou a expectativa para a votação da privatização da Sabesp em primeiro turno. Como eu disse, é um projeto importante para o futuro político dele. Vamos ouvir. Estamos acompanhando com expectativa também a votação em primeiro turno da Sabesp lá na Câmara de Vereadores, com otimismo, bastante otimismo, o clima está bastante favorável.